Eu quero agradecer a presença de todos, estamos reiniciando mais uma sessão do nosso ciclo de palestras Sena Madureira, hoje aqui no Salão Nobre, tendo em vista que o nosso auditório lá em cima não comportaria toda a plateia e para nós é um prazer e abriríamos a nossa sessão com as palavras do nosso presidente, general Sérgio. Boa tarde a todos, general Ronald, general Pimentel, o responsável pelo palestrante, tudo que ele fizer ou deixar de fazer, o senhor é o responsável. Todos, a equipe do clube, convidados, sócios, com muita satisfação nós estamos recebendo Rodrigo Pimentel, que já é conhecido, é um formador de opinião e não tenho dúvida que vai nos brindar com a senhora palestra. Teremos um fato diferente. O coronel Guirá, comandante do BOP, está preso no engarrafamento, vai chegar por volta de duas horas, o Rodrigo Pimentel vai interromper e fazer a apresentação e o combate continua. Mas eu só queria dizer o seguinte, o que eu falei do nosso pai da independência não foi. A bandeira brasileira não foi apropriada, ela foi resgatada. O verde e o amarelo foi resgatado. O patriotismo, os valores foram resgatados. E é este momento que nós vivemos. E o clube militar, nesse seu ciclo de palestra muito bem conduzido pela comunicação social, o coronel Guirá, o trânsito e o alcançado, estamos trazendo o Rodrigo Pimentel, que vai somar, para nós sabermos o que se passa nos bastidores da segurança pública. e todos sabem do conhecimento de causa do Pimentel, da sua permanência no BOP e autor dos dois filmes. E agora está em andamento, o terceiro filme, não, o quarto filme. Então, Pimentel, por favor, assuma o comando desse barco. Sucesso! Aplausos Olha, olha, aqui no... Olha, se você quiser. Eu sou que eu sou inicialmente, eu vou estar comigo, do Rodrigo Pimentel. Rodrigo Pimentel, Rodrigo Rodrigues Pimentel, é um ex-piritar brasileiro, tendo sido oficial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, de 1990 a 2001, Como capitão, atuou no Corte de 1995 a 2000, possuindo atualmente o canal do Youtube, canal Rodrigo Pimentel. É pós-graduado em Sociologia Urbana pela Oeste, tendo sido articulista do Jornal do Brasil e co-produtor do documentário ônibus de 174. Hoje, consultor de segurança, Pimentel realiza serviços de consultoria e palestras para empresas em todo o Brasil. Em suas palestras motivacionais, fala sobre liderança, trabalho em equipe, operação de metas e limites, autorealização no cumprimento da missão-tarefa e o foco no resultado. Rodrigo Pimentel foi comentarista de segurança da Rede Globo por seis anos. A forte experiência em situações de risco e gestão de conflito fez de Rodrigo Pimentel uma referência nesses temas. As palestras propõem estabelecer a relação entre a realidade do BOP e das empresas, diante das atividades do mundo corporativo. Como escritor e roteirista, é autor dos best-sellers Elite da Tropa e Elite da Tropa 2, que foram publicados também em espanhol, francês, inglês e italiano. Como roteirista, teve os filmes Tropa de Elite 1 e Tropa de Elite 2, aclamados pelo grande público, sendo o primeiro deles vencedor do Urso de Ouro no Festival de Cinema de Berlim. Trata-se do prêmio de maior prestígio do festival e um dos mais importantes do cinema mundial. Com os senhores, Rodrigo Pimentel. Obrigado. Posso ficar em pé? Posso falar em pé? Posso ir em pé? Obrigado pelo convite. Muito me honra esse convite, viu? Obrigado, general. Presidente, obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade de voltar ao clube militar. Pouca gente sabe. Eu fiz o Tropa de Elite, eu apresentei o roteiro do Tropa de Elite, antes de apresentar para o Zé Padilha, eu apresentei para o Walter Salles. Walter Salles fez um filme chamado Central do Brasil, que é um filmaço. E o Walter Salles, além de cineasta, também é dono de banco, ele é dono do Banco Itaú. E eu tinha uma amizade com o irmão do Walter Salles, com o João Salles, que era documentarista, ele me apresentou o irmão dele, eu fui na sala dele, aqui na Glória, na Videofilmes, e dei na mão dele o roteiro do Tropa de Elite. Na verdade, era um argumento ainda, era mal feito, cheio de problema. E o Walter Salles deu uma folheada, falou, Pimetel, muito obrigado, não me interessa. Brasileiros não gostam de filmes de policiais. Brasileiros gostam de filmes de bandidos. E citou Pichote, Cidade de Deus, Carandiru, meu nome não é Johnny, Lula, filho do Brasil, na verdade foi eu que incluí isso aí, não citou isso não. E falou assim, olha, talvez o Zé Padilha se interesse. E me deu o telefone do Zé Padilha. Eu marquei um almoço com o Zé Padilha aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, na Candelária. Paguei o almoço, o Zé Padilha realmente foi almoçar sem carteira. E eu dei na mão do Zé Padilha o argumento do Tropa de Elite. O Zé Padilha deu uma folheada, falou, isso aqui vai ser um sucesso. As pessoas vão gostar muito disso aqui. É a primeira vez no Brasil que alguém vai fazer um filme de policial. Então é o que a gente vive no país hoje. Existe uma falsa ideia de que as pessoas gostam de filmes de bandidos. E a gente deixa de gerar massa crítica, de pensamento crítico sobre segurança. Então eu pedi autorização ao presidente de exibir aqui rapidinho um documentário, um fragmento do documentário chamado Entre Louros, que foi produzido pelo Brasil Paralelo. E já é o documentário de segurança pública mais assistido na história do Brasil. Infelizmente, não foi exibido na Rede Globo, nem na CNN, nem na Record, nem na Band. Foi exibido no canal de streaming, que é o Brasil Paralelo, que já é o segundo maior canal do Brasil. Só perde para o Netflix hoje. Então é um documentário, é um fragmentozinho. E eu vou pedir aí há oito minutos dos senhores. É realmente impactante, mas é para ser impactante mesmo. É para que todo mundo saia daqui pensando em segurança pública. Pode tocar, amigo? Obrigado, amigo. O problema é que essa crise de criminalidade sem fim atende aos interesses de muita gente. Acesse entrelobos.com.br e garanta seu acesso ao filme Entre Lobos. Eu sou mãe de uma menina de seis anos, portadora de autismo. Eu sempre me esforcei para entrar no mundo dela. Entender o jeito que ela via as coisas. Também me esforçava para proteger a minha filha das coisas ruins. Da maldade que a gente ouve falar nas notícias. Mas eu não consegui. Um dia, dois homens invadiram a nossa casa. Me amarraram com um fio de carregador de celular. Arrancaram a minha saia e me estupraram. Eu estava grávida de seis meses. E fui morta com facadas na barriga e no peito. E o filho morreu dentro de mim. A outra foi encontrada coberta de sangue. Ao lado do meu corpo. Em estado de choque. Os bandidos roubaram o meu telefone e o meu carro. Um dos assassinos não tinha 18 quando me esfaqueou. Então ele não está preso. Esse jovem está cumprindo... medidas socioeducativas. Onde vão ensinar a ele que não pode esfaquear uma grávida na barriga... nem estuprar ela na frente da filha. Tempo. É... Também. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A disputa entre facções está entre as principais causas do aumento da criminalidade no Ceará nos últimos anos. Uma vergonha de proporções planetárias. O Brasil é um dos campeões mundiais da violência. 11 das 30 cidades mais violentas estão aqui. Nossa situação em termos de segurança pública, se não for a pior do mundo, é certamente uma das piores. Os bandidos hoje, eles estão numa posição de vantagem em relação ao cidadão de bem e em relação à polícia. Eles têm uma vantagem numérica, eles têm vantagem de armamento e eles têm uma vantagem ideológica. Estou para fazer 31 anos de serviço e eu acompanhei paulatinamente uma diminuição da credibilidade da versão dos agentes públicos e um aumento da proteção e, para não dizer, a glamorização dos criminosos. É uma inversão de valores tão grande que a polícia hoje tem medo do bandido. Antigamente o bandido corria da polícia. Hoje o bandido é para cima da polícia, a polícia tem que se esconder. Então a segurança pública hoje no país está muito difícil. De norte a sul, de leste a oeste, onde a gente vai, nas ruas, que as pessoas pedem mais ministro. Fulano me assaltou aqui, ó, tá solto. Mais ministro. Pô, fulano aqui faz um tráfico, tem uma boca aqui do lado da minha casa, eu não gosto. Mais ministro. Como é que você responde isso, cara? Eles não só cometem os crimes, como eles gravam, gravam homicídios, execuções. A polícia do Rio apreendeu essa madrugada armamento pesado. Moradores de São Paulo estão apavorados com o aumento da violência. A gente já prendeu aqueles meninos três, quatro vezes, mas não somos nós que soltamos eles. Você não pode resocializar uma pessoa que nunca foi socializada. A fronteira brasileira, ela está escancarada, escancarada. A Receita Federal fez hoje a maior apreensão de cocaína da história do Porto de Santos. Investigadores acreditam que o PCC lucre cerca de um bilhão e meio de reais por ano. Ô, 03, 04. A gente está tratando como crime uma situação que já virou guerra. Obrigado, hein? É Brasil Paralelo, tá? É o stream da... Hoje é uma assinatura. Não é para fazer propaganda aqui, mas é R$ 14,90. Além de documentário sobre segurança pública, tem documentário sobre política. E agora eles estão com 150 filmes também. Compraram filmes da HBO, compraram filmes famosos. Então, virou um stream para concorrer com a Netflix. O diferencial deles é que eles fazem filmes para sensibilizar, para gerar massa crítica e para trazer informação. A gravidade do que a gente viu aqui. Na semana passada, eu assisti uma entrevista de um candidato a deputado federal, ex-chefe de polícia civil. Aliás, foi preso semana passada, o delegado Alan Tornowski. Ele deu uma entrevista falando que ia acontecer no Rio de Janeiro, o Rock in Rio. E ele disse que pessoas seriam furtadas no Rock in Rio. Centenas de pessoas seriam furtadas. Teriam seus celulares furtados durante o Rock in Rio. E ele disse que a polícia iria prender centenas de bandidos no Rock in Rio, furtando celulares. E ele disse que ninguém, absolutamente ninguém, ficaria preso. Que previsão interessante a dele. Tudo aconteceu. As pessoas foram furtadas. A polícia prendeu os bandidos. E os bandidos foram soltos. Ou imediatamente, ou na audiência de custódia do dia seguinte. Basicamente, ele quis dizer que o furto do Brasil não é crime. Furto simples. Qualificado é. As pessoas ficam presas, sim. Quando tem arrombamento. Mas quando o furto é simples, a pessoa vai responder à liberdade. E é isso que o brasileiro não sabe mais hoje. É isso que o carioca não sabe mais. As pessoas não têm noção do que aconteceu com as leis brasileiras. Qual é o tratamento. Quais são as medidas. E o que a polícia faz disso tudo. Vindo para cá também pela manhã, lendo o jornal, eu me deparei com uma notícia bem interessante e bem preocupante. A Universidade Federal Fluminense, a UF, divulgou hoje pela manhã uma pesquisa interessante, dizendo que 4,4 milhões de cariocas estão hoje morando em bairros, sub-bairros, conjuntos habitacionais ou favelas, dominadas pelo Comando Vermelho ou por milícias, levando em consideração que o Rio de Janeiro tem 6,7 milhões de habitantes, a cidade, a região metropolitana tem 11. Levando em consideração isso, dois terços dos cariocas, dois terços dos cariocas estão hoje vivendo aí, subjugados por traficantes ou por milicianos. Agora, tem uma notícia boa nisso tudo. Da intervenção para cá, a intervenção aconteceu em 2018, foi isso o Roubadei. Roubadei era o comandante do Bombeiro, secretário de Defesa Civil da intervenção, trabalhou com o general Braga Neto. Da intervenção para cá, nós tivemos redução de homicídio no Rio de Janeiro. Então, hoje, em 2022, nós estamos com a menor taxa de homicídios do Rio de Janeiro dos últimos 31 anos. Então, o Rio de Janeiro hoje é mais seguro no que se refere ao homicídio do que era na década de 80. Olha que interessante. Esse é o legado da intervenção, viu? As mil viaturas compradas, os helicópteros, os coletes, os rádios, a gestão do general Braga Neto, né? A redução do roubo de carga, nós tínhamos 30 roubos de carga por dia no Rio de Janeiro, chegamos a 12. Então, tudo isso é legado da intervenção. De lá para cá, os números continuam em queda. A violência continua em queda. No entanto, a expansão territorial do Comando Vermelho, das milícias, é cada vez maior. Reduz o homicídio, mas aumenta a área tomada pelas facções. E poucos cariocas prestaram atenção a isso. Ao longo da pandemia, num pedido do PSB, na verdade, do candidato ao Senado, Molon, que é meu amigo, inclusive, tá? Meu amigo mesmo, lamentável. Ele pediu ao STF, usando uma ONG, que proibisse as operações das comunidades do Rio de Janeiro. Num primeiro momento, o Fachin deu uma liminar, cancelando as operações policiais. Num segundo momento, isso foi levado ao pleno lá, ao plenário. E foi consolidada a decisão. Logicamente, os dois ministros nomeados pelo presidente Bolsonaro não votaram a favor disso. É o Cássio e mais um outro que eu esqueci o nome. Então, nós estamos hoje, efetivamente, com proibição de operações policiais. O Comando Vermelho fala, opa, isso é uma oportunidade. E o Comando Vermelho começa a expandir o seu território. E o Rio de Janeiro virou a capital mundial dos obstáculos. Todas as ruas da Leopoldina, do subúrbio da Leopoldina, centenas de ruas na Baixada Fluminense, algumas ruas em Angra dos Reis, algumas em Cabo Frio, na região serrana não, viu, Roubadem? É a única região do Rio de Janeiro que não tem isso. Porque até no Vale do Paraíba tem, em Volta Redonda já tem também. O Estado está tomado por barreiras físicas instaladas por traficantes. O que resulta no seguinte, uma dona de casa, passando mal, chama uma ambulância e a viatura não pode entrar na comunidade, porque tem uma barreira. E essa senhora morre do coração. Aconteceu na terça-feira passada. A viatura do SAMU não conseguiu adentrar numa comunidade, em São João do Miriti, porque tinha um obstáculo. E a mulher morreu. A limpeza urbana não limpa mais a rua. E, lamentavelmente, isso não está sendo tratado hoje numa campanha política. A gente fala da coisa boa, redução do homicídio. Mas não fala que a cidade está cada vez mais tomada por barreiras físicas. E tem uma pegadinha na decisão do STF. O STF diz, em situações de excepcionalidade, a polícia pode, sim, ir na favela. Mas é evidente que o STF não define o que é uma situação de excepcionalidade. E tem mais uma pegadinha na decisão do STF. A cada hora, no Rio de Janeiro, o 190 recebe sete ligações, roubadei, de mulheres apanhando dos maridos, ou de noivos, ou de namorados. São sete denúncias, a cada hora, no 190, de mulheres vítimas da violência doméstica. Em Copacabana, na Tijuca, no Meia, em Friburgo, a polícia pode ir atender essa mulher. Mas, na Leopoldina, na Maré, no Joaquerezinho, na Rocinha, a polícia não pode ir. Porque, para você entrar na favela, tem que montar uma operação policial. Isso não é excepcionalidade. Logicamente, não é. Então, a polícia do Rio de Janeiro está servindo somente a 2,5 milhões de pessoas. 4,4 milhões de brasileiros estão excluídos da proteção policial a pedido do PSB, por decisão do Fachin. Essa é a verdade. A outra verdade é que o Rio de Janeiro, o Brasil, hoje tem 280 mil motoboys só no iFoods. Somando com o Uber Eats, tem mais 100 mil. E somando com o Rapi, mais 150 mil. Então, meio milhão de brasileiros sobrevivem hoje no delivery. São pessoas pobres que compraram motos. Essas motos são roubadas. E o motoboy vai no batalhão pela manhã, chorando, porque a moto não tem seguro, e pede para o comandante do batalhão, por gentileza, a minha moto tem um localizador. Ela está no Morro do Chapadão. E o comandante do batalhão diz, olha, infelizmente, eu não posso recuperar a sua moto. O STF não permite. O Fachin não permite. E a gente não traz essa decisão, essa discussão à tona. Infelizmente, as emissoras quase todas aprovaram e aplaudiram a decisão do STF. A Rede Globo aplaudiu muito a decisão do STF com comentaristas. Um dia eu fiquei muito mal, porque a Silvana Ramiro, era sócia aqui do Clube Militar, amiga nossa, gosto muito dela. A Silvana Ramiro, do RJ, primeira edição, ela acompanhava o Globocop. O Globocop filmava um caminhão da Samsung com milhares de celulares roubado dentro da favela da Maré. A Rede Globo filmava. E o Fachel, que também é meu amigo, foi oficial de intendência a ele, serviu no Colégio Militar de Manaus, foi dez anos, nove anos militar do Exército Brasileiro. Ele é gaúcho, mas serviu na Amazônia. O Fachel e a Silvana Ramiro diziam na televisão, que absurdo, o caminhão foi roubado. E a polícia não faz nada. Eu não aguentei, peguei meu celular e mandei um zap para os colegas. Eles estavam ao vivo. Vocês esqueceram que está proibido entrar nas favelas? E vocês aplaudiram a decisão? Então, a grande verdade é, roubadei, general, é que a gente não participou de nenhuma decisão sobre segurança pública. Nós deixamos acontecer. Nós não fomos chamados sequer a ser ouvido pelo STF, em uma audiência pública, para saber se o senhor queria essa decisão, se o nosso colega aqui, o Carlos, que é morador de comunidade, trabalha conosco aqui no clube, se ele queria essa decisão. Na verdade, ninguém quer, porque não é razoável uma decisão que proíba o Estado de estar dentro de um território. Então, essa é a importância de a gente tirar a massa crítica. E a massa crítica não é através de livro, nem através de jornal. Infelizmente, massa crítica hoje, massa é cinema, é documentário, é filme, é o poder do Tropa de Elite. As pessoas assistiram ao Tropa de Elite, e puxa vida, agora eu não entendi porque a belícia não é boa. Antes do Tropa de Elite, roubadei, a Rede Globo lançou uma novela chamada Duas Caras. e tinha uma favela chamada Portelinha, e o miliciano era o Antônio Fagundes. E o cara era o maior gente boa, ajudava todo mundo, passava a mão na cabeça de todo mundo, fazia casamento, opinava sobre os assuntos da comunidade. Então, na percepção de milhões de brasileiros, a milícia era o Antônio Fagundes, um cara de gente boa, que sequer andava armado. A Globo é um canhão, ela atinge milhões de lares. Aí depois nós lançamos o Tropa de Elite 2, o inimigo agora é outro, e as pessoas perceberam que a milícia é uma coisa muito ruim. O que é isso? Isso aí é muito ruim. Isso mata a gente. Isso obriga o morador a comprar um bujão de gás muito mais caro. Um bujão de gás, roubadei, em Santa Catarina, R$ 118, Rio Grande do Sul, R$ 121. Aí tu chega no Rio de Janeiro, o cara paga R$ 160, a inflação da milícia. Apesar do nosso ICMS do bujão de gás ser o mais baixo do Brasil, nós estamos com 0% do bujão de gás, o governador Cláudio Castro baixou o ICMS para 0%. Apesar disso, o nosso bujão de gás continua sendo o mais caro do Brasil, porque ele é vendido por milicianos. Essa é a verdade do Rio de Janeiro hoje, o território todo ocupado. É o que a gente está vivendo hoje. E as forças da lei? Estão respondendo? A gente viu recentemente, o coronel Irai vai chegar daqui a pouco aqui, nós vimos três operações policiais chamadas pela Rede Globo das operações mais letais da história. Aliás, a Rede Globo chamou de chacina, a CNN também. Só quem não usou o termo chacina foi a Band e a Record. Todas as outras emissoras usaram o termo chacina. Então, operações que 28 mortos, 27 mortos, 14 mortos. E a última operação foi do BOP, o coronel Irai comandou. Quatro dos bandidos eram paraenses, vindo de Belém, que vieram para o Rio por uma única razão, porque o STF tinha proibido a operação em favela. Já que está proibido, é para lá que a gente vai. Olha que interessante. Causa e consequência. Decisão e consequência da decisão. E, de novo, nós não fomos chamados para ser ouvido. E a gente fica sabendo disso unicamente através de um Brasil paralelo, de uma conversa dessa. Eu esbarro, eu moro no Leblon hoje e, de vez em quando, eu esbarro com um Molon na rua. Ele mora no Leblon. Ele não quer nem saber de favela, ele é morador do Leblon. E eu esbarro com o Molon e pergunto, Molon, você sabe que a polícia não pode mais atender violência doméstica dentro de favela? Ah, mas não foi isso que eu pedi? O que você pediu, então? Você sabe que a polícia não pode mais recuperar moto roubada em favela? Não, pode sim. Não pode. Você pediu isso. Você pediu e não teve capacidade de esclarecer isso para os seus eleitores. não teve capacidade de esclarecer isso para os cariocas. Então, a verdade hoje, números da violência despencando, graças a Deus, e, ao mesmo tempo, milícias e comando vermelho e terceiro comando aumentando a área ocupada. O ADA, que é a quarta facção, está quase em extinção, ela está acabando. isso é tão preocupante, é tão preocupante, eu estava falando com o presidente na sala dele, que você sai da prefeitura de São João do Miriti, você caminha cem metros para a sua esquerda, já tem um bunker do comando vermelho combatido com fuzil. Em breve, o bunker vai estar do lado da prefeitura. Em breve, São João do Miriti não vai ter mais espaço que não pertence ao tráfico. aí muita gente diz, puxa vida, as milícias estão crescendo, mas já não é mais a mesma milícia da década de 90. Hoje em dia, não são mais policiais expulsos, ex-militares que formam milícias. As milícias hoje são formadas de ex-traficantes. Eu vou lembrar um fato aqui, Robadei. Em 2021, ano passado, a polícia civil matou 13 milicianos em Itaguaí. A polícia civil cercou os milicianos, eles enfrentaram a polícia e os 13 foram mortos pela CORE, Coordenadoria de Recursos Especiais. Evidente que a Rede Globo não chamou de chacina, chacina é só quando morre traficante, quando morre miliciano, pode morrer à vontade. E, nesse dia, o delegado Fabrício, que também estaria aqui hoje, mas está nos Estados Unidos, é o coordenador da CORE, ele conversando comigo, eu falei para o Ementel, dos 13 bandidos que nós matamos na operação, nenhum deles era policial. Eles eram traficantes. Era do bonde do Eco, Tandera, né? Que são os milicianos. Ou seja, a milícia no Rio de Janeiro hoje nada mais é do que o Comando Vermelho, mudando de nome, adotando uma outra postura. Eventualmente corrompendo também policiais. Isso acontece muito ainda, lamentável. Mas essa é a dinâmica do Rio de Janeiro hoje. E não é para o senhor sair daqui e roubar dentro, sair correndo e pegar um avião para fora do Brasil. Vamos continuar. E vamos torcer para que a região serrana exporte a qualidade de vida. Não o inverso, né? Há pouco tempo a gente tinha só o Rio de Janeiro, depois nós chegamos, o crime chegou em São Gonçalo, Itaburaí. Inimaginável. Chegou a Angra dos Reis. Inimaginável. Chegou a Angra dos Reis. O hotel do Frade hoje, que é um dos hotéis mais luxuosos do Rio de Janeiro, ele te orienta a não chegar no hotel à noite. Porque o caminho da BR-101 até o hotel já está dominado por traficantes. Já tem barricadas de traficantes. Então, muito em breve, a região da Costa Verde vai ser inacessível para o turismo. E nós vamos perder dezenas de milhares de empregos. O PIB do Estado vai cair mais ainda em função dessa realidade. Ou a gente exporta o bom que é o final do Vale do Paraíba, Resende, Itatiaia, região serrana, ou em breve o Estado vai deixar de existir. vai estar todo dominado. Vai sobrar o Leblon, a Barra da Tijuca, o Recreio, algumas ruas da Tijuca, algumas ruas do Meia e alguns pedaços de Jacarapaguá. É o que vai sobrar. O resto vai estar ocupado. Alguém já conhecia o Brasil Paralelo aqui? Não? Alguém já conhecia? Pô, que bacana. A senhora assina? Bom, que legal, hein? Presidente, vamos trazer o... Eu pedi para os colegas do Brasil Paralelo. São quatro gaúchos de 30 anos de idade. Eles montaram o Brasil Paralelo há sete anos. Eu pedi que eles fizessem uma promoção especial para o clube militar, viu? Vou cobrar deles hoje. É R$ 19,00 por mês. Eu pedi que o sócio do clube pagasse R$ 7,00, R$ 8,00, R$ 5,00. Na verdade, não paga nada. Isso é o melhor de tudo, né? A gente fazia um acordo com ele para não pagar nada. Mas é importante que a gente continue produzindo material nesse sentido aqui. Eu posso abrir para a pergunta um pouco, general? Até eu chegar o curador Eirá? Até posso abrir para a pergunta? Posso abrir para a pergunta? Posso abrir para a pergunta aqui, não? Alguém quer perguntar alguma coisa, não? Alguém? Senhor? Caranel Ivan? Vamos tentar fazer uma pergunta que não comprometa muito. Antes da eleição de 2018, eu conversava com o ministro da GSI e no bate-papo ele me falou que na época já existiam, claro, vereadores, prefeitos e deputados ligados ao crime organizado. Porque ele dizia para mim o seguinte, Ivan, o maior perigo para a gente agora não é mais a esquerda e sim o crime organizado que finalmente se organizou. E nós temos previsto para essa eleição em 2018 e depois eu não estive mais com ele, a eleição do primeiro governador bancado ou ligado ao crime organizado. Hoje em dia a gente já tem até outras funções que a gente pensa até que é ligado ao crime organizado. Então eu queria deixar esse gancho para você comentar alguma coisa a respeito dessa ligação política com o crime organizado. Obrigado, senhor. Coronel, um fato, em São Paulo investigações sugeriam ligação de vereadores da máfia das peruas ao PCC. Aqui no Rio de Janeiro depois da CPI das milícias da Alerje nós tivemos aí pelo menos 11 parlamentares municipais e estaduais presos e com perda de mandato em função de ligação com as milícias. Carminha, Jerominho, o Batman, aquele pessoal todo que a gente lembra com exceção do Babu que era do PT Babu era do PT Jorge Babu os outros que foram investigados eram de partidos de centro ou de direita de fato muitos ligados na época ao MDB muitos ligados ao Sérgio Cabral na época inclusive mas eu estou falando de 12 anos hoje nós estamos num cenário bem interessante um número divulgado pelo governador Cláudio Castro na semana passada é verdadeiro a polícia prendeu nos últimos 12 meses 14 meses perdão 1500 milicianos inclusive prendeu o Girão o Girão que era um miliciano famoso que não foi preso há 10 anos foi preso agora então coronel eu acho pouco razoável nesse momento a gente sugerir a participação de políticos do Estado com essas máfias eu escuto muito essa possibilidade ah fulano de tal era ligado a milícia no fato não é quem é ligado a milícia vota em miliciano são os candidatos daquela região agora se o candidato eventualmente foi numa favela de milícia de voto eu acho que isso faz parte da política lamentável da política do Rio de Janeiro livre o Brasil sim mas eu vou sinalizar coisas preocupantes nós temos uma um perigo para a democracia hoje que pouca gente enxerga que é o novo cangaço novo cangaço basicamente é o seguinte 50 bandidos invadem uma cidade com até 50 mil habitantes esses 50 bandidos assaltam simultaneamente o Santander a Caixa Econômica o Banco do Brasil e o Bradesco e eles conseguem apurar nesse assalto em torno de 3 a 4 milhões de reais é o que tem na bateria dos caixas eles colocam explosivos normalmente uma cidade de 50 mil habitantes tem um destacamento da polícia eles cercam o destacamento eventualmente eles matam os policiais esse é o novo cangaço uma quadrilha do novo cangaço foi derrubada em Varginha foram 20 bandidos mortos pela polícia militar de Minas Gerais mas antes disso uma outra quadrilha de novo cangaço foi derrubada no Paraná pela polícia federal oito bandidos morreram os bandidos que assaltaram a ProSegur em Ciudad do Leste eram brasileiros os oito bandidos foram mortos pela polícia federal e todos eles todos eles eram brancos todos tinham curso superior o líder da facção era fazendeiro o segundo homem da facção era dentista o terceiro era advogado eu estou contando isso porque eles foram velados o líder da facção foi velado na Câmara Municipal da cidade de Andradina a prefeita ou o prefeito eu não sei bem autorizou ou então a Câmara Municipal autorizou que o assassino que assaltava bancos que matava policiais fosse velado dentro da Câmara Municipal isso foi matéria de Jornal Nacional então a tal da bandidolatria a gente entendia que a bandidolatria acontecia só na na capital São Paulo Rio de Janeiro a tal da bandidolatria ela avançou e ela já existe hoje também no interior do Brasil uma prefeita ou um prefeito que autoriza velar o corpo de um de um fascínio na Câmara tem que ser no mínimo epitimada tem que ser afastada então essa conexão coronel ela pode estar existindo sim ela pode estar existindo alguma pergunta aí não senhor coronel lindemblat no início da sua palestra o senhor falou a respeito desse aumento aí da facção comando vermelho e também nos falou a respeito dos milicianos cuja área de atuação está comprometendo sobejamente o nosso estado principalmente a nossa cidade tivemos tempos atrás por várias vezes a força do exército aliada a marinha os fuzileiros navais comprometidos no combate a estes criminosos aí aí eu pergunto ao senhor Rodrigo você como expert no assunto você tem alguma mensagem de uma possível solução para esse problema que nós estamos vivenciando ou nós ficaremos sempre a refém dos bandidos eu vou falar para o senhor que sem mudança sem formulação e mudança de lei não não tem saída alguma os colegas que são advogados aqui na na auditória vão lembrar por exemplo algo terrível que foi que foi o anestesista abusando sexualmente das pacientes de uma maternidade a delegada ali é a Bárbara Lomba que também é muito minha amiga ela prendeu o anestesista e num primeiro momento ela disse para mim Pimentel eu não posso dar entrevista falando sobre isso mas a grande verdade é que as imagens obtidas pelas enfermeiras elas colocaram telefone elas não podem ser usadas no processo e ponto final alguém vai dizer pode sim porque a enfermeira filmou na verdade a atividade dela já tem decisão no TJ do Rio de Janeiro tirando esse tipo de imagem de processo então a lei brasileira é tão equivocada mas tão equivocada mas tão equivocada quando a gente fez o pacote anticrime aliás o relator do pacote anticrime foi o Freixo Freixo relator do pacote nós fizemos um pacote não anticrime fizemos um pacote a favor do crime nós proibimos fazendo uma analogia com a lei da interceptação telefônica lei 9296 né nós proibimos utilização de imagens que não fosse por agentes da lei então aquelas enfermeiras elas estavam cheias de boa vontade quando elas filmaram o médico mas a prova que elas conseguiram não pode ser usada mas como que o médico está preso porque a Bárbara Lomba conseguiu provas testemunhais conseguiu falar com as vítimas porque a juíza da primeira instância da cidade bancou mas normalmente se aquilo subir é bem provável é o que a delegada diz pra mim é bem provável que as provas sejam retiradas do processo que as imagens sejam agora onde já se imaginou uma mulher vítima de um abuso sexual e a lei do país não permite que a imagem seja usada no processo então respondendo ao senhor sem mudança de lei sem proposta o colega hoje que é candidato a deputado federal o Badek é meu amigo se não tiver proposta pra mudança de lei acabou não tem como não tem como se não tiver proposta não tem como não adianta contratar mais policiais comprar helicóptero não adianta mais intervenção federal não adianta nada disso a gente não consegue sequer manter o camarada preso a gente não consegue a gente viu a situação do país aí não conseguimos manter o Lula preso imagina o o assaltante imagina o cara que pratica furto e o que que acontece com a sociedade em função disso o verão no Rio de Janeiro foi o pior verão da história no que se refere a linchamento na praia do Leblon na praia de Copacabana na praia de Ipanema roubadei durante o verão um linchamento por dia e o 19º batalhão da PM o 23º salvando bandidos de linchamento a sociedade acordou e falou não adianta esse cara não vai ser preso mesmo então as pessoas que estavam na praia no verão resolveram fazer justiça com suas próprias mãos e toda vez que você tinha uma correria na praia a gente achava que era uma como é que chama aquela coisa de arrastão na verdade eram vítimas correndo atrás dos assaltantes para batendo os bandidos porque eles sabiam que do estado nada então a solução seria bater bater e bater e lá o que você conhece o coronel Nunes comandante do batalhão do Leblon o meu dia inteiro aqui é salvando bandido de esbancamento na praia isso é o sinal de uma sociedade sem lei a que ponto chegamos e a gente não vê discussão a gente não vê discussão a gente vê pouca proposta de mudança dos candidatos ao senado do Rio de Janeiro eu acho que a Clarícia Garotinho falou alguma coisa sobre prisão para pedófilo castração química mas dos outros candidatos do senado eu não vi nada Daniel Silveira eu não vi Romário eu também não vi nada e o Itajiba também é candidato ao senado mas eu estou acompanhando aí alguém para trazer uma solução e a solução é nacional é uma solução que não é regional ela está acima do Estado mais pergunta aí não o senhor posso perguntar para a senhorita primeiro que ela está mais próxima qual é o seu nome Boa tarde eu queria pedir para você fazer algumas colocações acerca de um grupo de transtornados de personalidade que são os psicopatas o meu trabalho hoje é de acolhimento de vítimas de relacionamentos abusivos então eu estudo isso o tempo todo e eu vejo o Brasil hoje como um paraíso para os psicopatas porque não tem impunidade eles não tem medo é uma característica do transtorno e fazem todas as barbaridades possíveis e impossíveis hoje a ciência já tem exames de imagem para mostrar que há uma má formação cerebral nessas pessoas é detectável isso pode ser usado numa lei para que a gente tenha essas pessoas presas porque eles são irrecuperáveis absolutamente o grau de maldade só vai aumentando porque o medo não está presente neles e eles proliferam entre nós em todos assim os estratos da sociedade obrigado assustador viu assustador eu 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 já te respondo que não tá mesmo na na justiça não codificada americana todas as tentativas dos estados americanos que tentaram fazer isso foram anuladas na suprema corte americana eu acompanhava recentemente um neto criado pela avó e pelo avô que a avó jogou a maconha dele na descarga e deu descarga imediatamente ele matou a avó e o avô e um desses documentários da history channel à noite né e os advogados pediram perdão o ministério público pediu olha é evidente que um cara que mata a avó e o avô porque jogou uma maconha não pode ser solto nunca mais não é um estado com pena de morte e a suprema corte não concordou com a posição então essa essa tentativa da gente deixar para sempre lá o assassino eu acho que ela vai ser barrada em uma suprema a suprema corte brasileira cada vez mais libertária com certeza vai ser barrada isso aí a gente vai ter que conviver com esses caras com muito cuidado com muita cautela com muito receio olhando para o lado e preocupado infelizmente vai ser nossa posso perguntar posso perguntar para o senhor ali primeiro amigo tem um colega aqui que levantou aqui na frente posso aqui senhor o que? o que? vou mudar um pouquinho o assunto o problema é o seguinte que o pior do que a bandidagem que existe hoje é a penetração que vai ocorrer certamente no Brasil e os comunistas o Brasil vai ficar cercado com o comunismo e a história do comunismo demonstra isso nenhum país ficou sem nada a fazer todos os países europeus praticamente tiveram que receber os comunistas alguns como a Tcheca-Slováquia a primeira coisa que eles fizeram foi matar a primeira ministra a grande obra de Fidel Castro foi o Paredão onde ele fuzilou milhares a minha pergunta eu não vou ficar dizer tanto sobre o comunismo porque eu acho que todos conhecem mas o grande mal do comunismo que afetará tremendamente a nossa sociedade é que todo comunista perde a nacionalidade e um exemplo que nós tivemos aqui no Brasil foi um oficial brilhante do exército Luiz Carlos Prestes foi perguntado a ele na Câmara ele foi eleito deputado por quem ele lutaria pelo Brasil ou pela União Soviética e a resposta dele foi lutarei pelo proletariado foi caçado pela Câmara foi expulso pelo presidente Dutra mas voltou da Europa como o grande herói recebeu o título na França de um cavaleiro da esperança isso está acontecendo conosco que os comunistas estão livres o partido comunista atua como se fosse democrático a minha pergunta é o seguinte alguma coisa está sendo feita em relação ao comunismo já que estamos sendo cercados por ele eu posso dizer para o senhor que a principal iniciativa contra isso no Brasil hoje a principal a mais inteligente é essa aqui esse documentário já foi visto por 5 milhões de pessoas 5 milhões de brasileiros descobriram o perigo do crime 500 mil brasileiros já assinam entre lobos aqui a senhora já assina entre lobos não o Brasil paralelo então a resistência ela é aqui na cultura de massa a gente sabe que a rede globo não vai defender nossos ideais tampouco a CNN tampouco a Band nem mesmo a SBT talvez a Record mas mas aqui são 4 jovens gaúchos sem 1 centavo de recurso público nenhum recurso público eles estão produzindo todo dia material de muita muita qualidade tem esse documentário sobre segurança pública mas tem um documentário também que fala sobre o descobrimento do Brasil tem um que fala sobre independência eu gosto muito de história e sinceramente eu não sabia o papel da Imperatriz Leopoldina eu descobri assistindo um documentário eu sabia do Bonifácio mas da Leopoldina eu não sabia eles estão tentando colocar de graça esse material nas escolas do Brasil as prefeituras não estão recebendo estão dizendo que é um material fascista de extrema direita não tem nada de direito aqui nada de fascista é a verdade dos fatos é só isso é história é simplesmente então a nossa resistência é produzir esse tipo de material e perfurar as bolhas chegar nas pessoas que estão desatentas a isso eu preciso dizer para um jovem que vota no Freixo que vota no Molon meu filho você sabia que a expansão territorial do tráfico no Rio de Janeiro aconteceu depois da decisão do STF que o Molon pediu esse cara no mínimo vai pensar duas vezes antes de votar no Molon mas eu preciso contar isso e a gente não conta a gente tem que contar a gente tem que contar tudo contar como as coisas estão funcionando é assim que a gente vai é um exercício que eu pratico com meus filhos diariamente meu pai praticava isso comigo na minha adolescência eu pratico com meus filhos hoje graças a Deus meu filho não fuma maconha viu graças a Deus não fuma mas eu falo pro meu filho todos os dias filho olha só deixa eu te mostrar como é que é Cuba qual é a política de Cuba em relação às drogas é porrada é prisão é deportação lá não tem liberdade nenhuma isso é o problema do comunismo deixa eu te explicar quem é o MST o MST invadiu propriedade produtiva sim matou dois policiais do Rio Grande do Sul em frente à prefeitura de Porto Alegre com uma foice no pescoço esse aqui filho é o MST tá entendendo o Brasil paralelo conta isso mas a Rede Globo não conta então nossa resistência vai se fazer aqui vai se fazer aqui e estamos conseguindo viu estamos conseguindo muita gente assinando muita gente conhecendo história segurança pública indo para o debate colocando lá o candidato contra a parede perguntando para ele efetivamente se essa política que ele está desenhando vai funcionar porque não vai funcionar se a gente não tomar uma providência rouba a dei em cinco anos a cidade vai estar tomada por obstáculos do narcotráfico como eu te falei só vai sobrar Friburgo Leblon Copacabana Ipanema Tijuca obrigado viu comandante tem alguém perguntando ali tem uma do colega boa tarde coronel Nilo é o seguinte a gente vê pela história da violência a evolução da violência ao longo da história como o senhor falou nós tivemos a fase inicial violência romântica pelo menos no Rio de Janeiro violência urbana onde os papéis do bem e do mal eram bem diferenciados o bem disso o bandido filósofo Lúcio Flávio bandido é bandido polícia é polícia então é o caso do mineirinho o cara de cavalo e a gente sempre achava que o desaparecimento desses imaginais resolveria o problema e não resolveu o problema só cresceu até hoje a gente se debatia com o crime organizado já há muito tempo mas o que eu vejo assustar a sociedade além do crime organizado é a corrupção organizada generalizada que é uma metástase nas instituições então essa semana mesmo nós fomos assim ficamos estarrecidos com a notícia que o Ministério Público denunciou um chefe de polícia no Rio de Janeiro por ligações com o jogo do bicho uma coisa assim espantosa e esse mesmo delegado que foi chefe de polícia há 12, 13 anos e já havia suspeitas e já havia indícios fortes dessa alegação dele com o crime ele continuou aí circulando sem nenhuma convidência e finalmente agora foi denunciado eu sei que não há não há fórmula de boa não há resposta mesmo uma solução imediata mas com a sua experiência eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa sobre o que se pode fazer pelo menos atenuar essa influência essa corrupção que é que como eu disse é uma metade na polícia nas instituições não só na polícia mas na polícia como primeiro elemento de combate ao crime ele sabe que existe um outro setor o judiciário ele sabe de tudo isso essa é a minha pergunta Coronel eu vou falar uma coisa para o senhor que eu tenho repetido isso várias vezes Rio de Janeiro é muito parecido com uma cidade chamada Gotham City do Batman do Coringa do sei lá os outros bandidos lá Charada pinguim é uma loucura a simbiose que a gente tem no Rio de Janeiro a promiscuidade é há pouco tempo eu assisti um documentário na Rede Globo foi o único documentário que eu gostei chamado Castor de Andrade o Castor ao longo da vida ele matou pessoas ele matou seres humanos ele corrompeu policiais e políticos e termina o documentário da Rede Globo a última cena é o Castor sentado do lado da Fátima Bernardes os dois dando gargalhada amigos aliás ele era muito amigo do Boni também o Boni se orgulhava de receber o Castor em casa e bater no peito e falar assim olha eu sou amigo do Castor o Boni o Boni pai a Liesa nada mais é do que o jogo do bicho com o CNPJ é isso somente isso então a Rede Globo ela fala mal dos policiais que são ligados com o bicho mas uma vez por ano a Rede Globo senta com a Liesa para decidir valores de direito de transmissão de novo nós somos um estado com seis governadores presos chefes de polícia tivemos vários presos tivemos o Alain Tornowski o Álvaro Lins tivemos vários diretor da CEAP secretário de assuntos penitenciários Tivemos três presos conselheiros do tribunal de contas tivemos vários presos governadores cinco né talvez a gente tenha o sexto daqui a pouco então esse é o Rio de Janeiro é uma cidade muito promíscua e Coronel Nilo eu vou contar para o senhor a minha última relação que eu tive com Rony Lessa o suposto assassino de Marielle que está preso ele era da minha equipe do BOP foi mandado embora do BOP a minha equipe mandou ele embora foi mandado embora da minha equipe do BOP foi afastado do BOP afastado do BOP mas foi trabalhar na polícia civil foi levado para a polícia civil pelo delegado Alain que está preso hoje há alguns anos um ex-policial do BOP assumiu a presidência da Portela chamado Falco era um policial que foi afastado do BOP também por ser miliciano foi afastado também foi trabalhar na polícia civil é ruim para o BOP mas é bom para a polícia civil e assumiu a presidência da escola de samba da Portela a Portela foi campeã inclusive na gestão dele e ele foi ameaçado de morte e eu trabalhava na Rede Globo eu fazia o Bom Dia Brasil e o RJTV e ele me chamou para conversar porque ele era meu amigo do BOP e ele falou poxa Pimentel estou sendo ameaçado de morte na sala dele estava a Glória Pires na sala dele junto com Orlando Moraes eu cumprimentei a Glória Pires e o Orlando Moraes daqui a pouco entrou o Rony Lessa na sala e falou comigo Pimentel eu sou chefe da segurança do 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 Falco o Falco morreu duas semanas depois ele foi assassinado três semanas depois ele foi assassinado eu estou te contando isso porque o seguinte se um dia a Glória Pires vier conversar comigo e falar poxa vida mataram a Marielle eu vou falar pois é sou amigo do teu amigo esse é o Rio de Janeiro todo mundo aqui tem o rabo preso com alguém governador do estado todo mundo lembra o senhor do orgulho do Júlio César goleiro da seleção orgulho de dizer eu liguei pro Nem da Rocinha quando meu carro foi roubado que merda ligar pra bandido ligar pra polícia como é que um goleiro da seleção brasileira fala com orgulho então o Rio de Janeiro é assim quem tentou uma ruptura com isso tentou foi o secretário de segurança pública chamado José Mariano Beltrame que esteve aqui no clube duas vezes o José Mariano Beltrame tentou tentou ele proibiu delegados e coronéis de frequentar camarotes na Marquês de Sapucaí ele proibiu mas o TJ não proibiu desembargadores continuavam frequentando aliás continuam até hoje procuradores continuavam frequentando aliás continuam até hoje então esse é o Rio de Janeiro é Gotham City todo mundo conhece um bandido na cidade e se orgulha de dizer que conhece um bandido a ruptura disso de novo através disso aqui é chegar pra Fátima Bernardo Fátima Bernardo você acha correto você ser amiga de uma pessoa que mata pessoas? eu estive semana passada conversando com um doleiro que foi preso em uma operação da Polícia Federal um doleiro famoso estava o nome da mão dele no debate com o presidente na Globo esse doleiro tem nove mil clientes nove mil clientes nove mil clientes estão soltos o doleiro está preso está com o tom na zeleira o Dario Márcia os clientes do Dario Márcia ex-governadores presidente de uma empresa de telecomunicação esse é o Rio olha que confusão é difícil viu comandante talvez se nós tivéssemos um presidente do TJ que fala assim não quero saber de desembargador em samba porque o samba é a junção de tudo isso coronel Nilo coronel Nilo né há mais ou menos 15 anos eu fui 20 anos eu fui num evento da IACP em Nova York associação dos chefes de polícia e um agente do FBI foi dar uma palestra eu não falo inglês eu estava usando um tradutor simultâneo e o agente do FBI disse a máfia russa vai tomar conta do mundo adquirindo times de futebol e vai comprar o Chelsea depois vai comprar o Corinthians e assim todo mafioso russo vai botar a mão no peito e vai falar eu não sou mafioso eu sou dono de um time de futebol e eu sento do lado da rainha em eventos e eu estava do lado de um colega do BOP que olhou para mim e falou puxa vida essa máfia russa ela é muito lenta eu falei por quê? porque isso acontece no Rio de Janeiro os criminosos compraram escolas de samba então para todos os efeitos o Rogério de Andrade não é um vagabundo assassino malvado é o presidente da nossa cidade o Castor não é um vagabundo malvado é o dono do Bangu Atlético Clube e presidente da uma cidade também de honra e assim vai olha o que o samba provocou no Rio de Janeiro assim eu já fui lá no sambódromo assistir desfile duas vezes eu não sei se eu voltaria mais lá não eu não sei se aquele é um local mas é a cultura que se dane a gente está no meio dele no meio de bandidos eu não vi nenhum general da intervenção frequentando a escola de samba sambódromo nenhum não vi o general pregandeto lá não vi o general Richard não vi nenhum deles e é tentador viu os caras te chamam para ir os caras te mandam convite te mandam ingresso te mandam tudo é tentador mas essa é a situação do Rio quanto ao delegado Alan Turnovski eu li a denúncia 270 páginas realmente não tenha ele falando sobre a morte do Rosário de Andrade não quem fala é o delegado Demetri então eu acho que o delegado Alan Turnovski eu acho não tenho certeza eu acho que ele está preso hoje em função das julgações que ele teve há 15 e 20 anos porque realmente ele levou o Rony Lessa para a Polícia Civil mas na denúncia do Ministério Público não tem nenhuma palavra dele encomendando morte de ninguém mas está preso e é candidato deputado federal e eu não sei como o que te falar a respeito disso não sei mesmo pergunta estou preocupado com o horário do palestrante que eu sei que 3 e 15 tem que auto-cessa-fogo mudança de posição mas eu queria dar um depoimento Rodrigo eu li um trabalho de um psiquiatra forense que ele disse eu trabalho há 35 anos em presídios nunca assisti a recuperação de nenhum preso porque ele fez a seguinte comparação determinado tipo de raça de gatos se você venda nos primeiros 15 dias os olhos deles eles não desenvolvem no cérebro os neurônios da visão e você tira a venda e ele fica cego não enxerga a vida inteira então ele faz a seguinte analogia o bandido que nasce na comunidade é semelhante os valores são todos eles corrompidos a mãe se prostituindo a irmã sendo estuprada o avião levando o cliente para a boca de fumo recebe o radinho recebe a arma esse é o progresso e aí eu fecho esse depoimento com um fato o exército brasileiro desenvolve um programa que aqui é Rio Criança Cidadã o exército na época que eu comandei nós tínhamos dois mil alunos no Rio na faixa de 14 a 16 anos e as unidades recebiam esses garotos de comunidades obrigatoriamente em locais de risco eles aprendiam no nosso caso refrigeração auxiliar de pedreiro mecânica uma série de atividades mas me chocou muito no meu primeiro ano de comando na primeira turma que eu fui liberar a prefeitura dava parte da alimentação e dois professores para reforçar o ensino básico na primeira formatura desses garotos que participavam dos nossos eventos e a praça mais distinta quando eu era comandante era oriundo desse pelotão que incorporou como soldado e era a praça mais distinta eles viviam a unidade muito bem ela veio falar comigo a mãe de um dos concludentes que estavam deixando o programa naquele ano ela já é emocionada professora nível de instrução grau de instrução elevado ela disse coronel o maior bem que os senhores fazem aos nossos filhos não é só o que eles aprendem aqui que é importante mas é eles saírem da comunidade e verem e verem pessoas que tem o seu salário com responsabilidade com dificuldades porque na favela eles só veem a bandidagem e pra eles crescer é o rádio a pistola e morre com 25 anos então isso lá no fundo lá no fundo eu me reporto a uma reportagem do jornal do Brasil de folha dupla aquilo me tocou muito um garoto de 7 anos de idade dando a entrevista quais são os seus maiores sonhos é ter um dedeiro uma magrela garoto bandido o que é dedeiro anel magrela bicicleta bicicleta na época estava no ponte e ele contou a vida dele morava com a mãe num barraco com 5 anos de idade ela botou pra fora disse que ele já era homem e tinha que se virar a mãe se prostituía quando chegava um cliente que não ficava à vontade com ele dormindo no chão ele saia quer que estivesse chovendo fazendo sol frio então esse garoto e o repórter perguntou onde você mora eu moro na sexta boca o que é isso em Copacabana pelo que eu entendi tinham meia dúzia bocas de esgoto e uma delas fluviais e uma delas não tinha esgoto era só água fluvial mesmo e não tinha mau cheiro então dormiam 12 garotos eu digo mas vocês dormem lá e aí não o Dequinha nos protege o Dequinha estuprava todos eles e não deixava ninguém estuprar como é que você faz pra assaltar o cheiro cola pra ficar corajoso e não ter fome agora você vejamos bem o garoto desse cresce é estuprado é largado na rua com 5 anos pela mãe pra se virar você já é homem aí quando ele completa 18 anos que ele vai fazer o que fizeram com ele a vida inteira a sociedade diz olha não pode fazer isso não que isso é é infração é crime capitulado do código penal é um problema muito difícil que o Estado a nosso ver tem que se fazer presente nas favelas nas comunidades chegar não só com com o PP chegar com tudo que tem direito de infraestrutura dando apoio porque senão não tem jeito não tem jeito é é a gente vai fazer teve um depoimento Rodrigo de um de um delegado em Mato Grosso revoltado que diz fizemos campana durante três meses pegamos o bandido com 50 quilos de cocaína arriscamos as nossas vidas aí citou o nome falando um palavrão sem tamanho essa fulana de tal a juíza liberou com menos de uma semana aí você vê uma pessoa se expõe e outra coisa alguém viu em qualquer uma dessas operações reportagem de qualquer emissora dizer que quem morreu foi bandido os familiares se disserem que são bandidos eles são mortos pelos bandidos então meu filho é inocente meu filho nunca foi envolvido com o tráfico e outra coisa toda bala perdida é do policial não tem bala perdida do bandido agora se duas facções entram em choque morre mulher grávida criança está tudo bem então essa é a nossa realidade a mídia a favor do bandido contra a autoridade constituída não é só o supremo não a mídia como um todo vou contar uma coisa para o senhor o senhor não vai rir não pelo amor de Deus ele foi para o clube militar da Lagoa viu é mas já consertou a missão aqui a gente finge que ele foi para o certo mas a culpa foi minha também que eu devia ter frisado ele foi para a Lagoa ele foi para o Jardim Botânico acabou ele até colou ele até colou o colega levantou a mão ali ele está levantando a mão o comandante Roubadei posso ouvir o colega lá primeiro uma questão que eu não falei aqui gente o comando vermelho hoje ele não está vendendo só maconha e cocaína algumas favelas do comando vermelho lá na região do Chapadão sobrevivem só do roubo de carga e outras favelas sobrevivem somente da venda de cigarros do Paraguai então antigamente a gente dizia quem fuma maconha está contribuindo para a violência mas quem fuma cigarro paraguaio hoje também está contribuindo para o comando vermelho o favelas do comando vermelho você não pode comprar cigarro da Sousa Cruz da BAT só cigarro paraguaio então roubadei posso levar para o colega ali rapidinho senhor posso passar aqui para o senhor ou não desculpa valeu eu vim conhecer ele é o seguinte rápido cinco minutos ou um minuto na Bíblia tem uma passagem lá de um rei que se chama Asa ele resolve o problema da criminalidade se vocês lerem lá no antigo testamento ele assumiu o poder a maior inimiga dele e a mãe dele era a rainha moa era a mulher mais rica talvez na época lá do país lá né e então ela tinha um local que ela se reunia normalmente naquela época era agricultura agropecuária pesca comércio minas de ouro diamante fábrica de armas essas coisas todas carruagem cavalos era a economia rodava em torno disso né e o rei Asa andava com o profeta do lado né o conselheiro dele e disse poxa e aí como é que a gente resolve esse problema da criminalidade e o profeta falou pra ele olha é o seguinte ou você mata tudo ou você pega os fraudadores corruptos e mentirosos que produzem essa quantidade de miseráveis aí dormindo pelas calçadas né dá ordem pra população e pra forças armadas vamos dar um prazo digamos de sete dias pra eles todos saírem do país os fraudadores corruptos e mentirosos então o pessoal sabe quem é quem os fraudadores corruptos e mentirosos e deu ordem a sociedade e as forças armadas quem não sai morre e ele tirou o poder da mãe dele de Rainha Mó que era cúmplice desse negócio todo era a Maríaca e ela produzia também a miséria e a pobreza né então isso é uma solução eu acho que tem que se tomar no Rio no país né já quem é os corruptos fraudadores e mentirosos é esse esse já que o povo tá indo pra rua reclamar uma vida melhor né colocar esse pessoal todo pra fora do país dá um prazo de sete dias né entendeu e o povo parte pra cima deles a forças armadas parte pra cima deles também né essa é uma das soluções agora pra as comunidades aí implantar cidadania também elevar bancos escolas universidades lá pra dentro entendeu isso é uma outra solução mais lenta mas é uma mais radical seria essa do Reaza que está na Bíblia né acho que você concorda com isso aí o problema é que corruptos essa quantidade pode ser gigantesca é isso que é nossa como eu falei pro senhor o cara tinha 9 mil clientes no Rio de Janeiro desembargadores juízes assim vai vou apresentar o meu amigo Coronel Irá Coronel Irá tá aí já não cadê o Coronel Irá Coronel Irá é meu amigo não eu já contei aqui que tu foi pro Clube Militar da Lagoa é o Rubadeiro Coronel Irá comandou além do comandou o batalhão mais difícil do Brasil do mundo que é o 41 é o batalhão de Irajá é um batalhão que todos os dias tu comandou lá quantos dias o Irá ficou um ano e meio e durante um ano e meio que ele comandou todos os dias de comando alguma equipe dele foi atacada ou então enfrentou bandidos todo dia tinha enfrentamento é o batalhão que mais apreende fuzis no mundo chegou a aprender 40, 50 fuzis num ano e depois foi comandar o BOP e recentemente o Coronel Irá teve a frente das operações essas operações que a imprensa chama de operações mais letais então hoje tem alguém empenhado e reduziu o território do Comando Vermelho do Rio de Janeiro e é o nosso amigo comandante do BOP obrigado pela participação viu cara ele saiu do 41 assumiu a barra da Tijuca comandou o 31 na barra e depois foi comandar o general Sérgio é o presidente do clube ele é amigo do filho do senhor conhece o filho do senhor aí da tricolor mas é a maior virtude dele viu e gente eu estou eu vou pedir mil desculpas eu estou indo para Passo Fundo Rio Grande do Sul daqui a pouco eu vou pedir autorização para o senhor viu general para mim e vou responder Robadei depois eu falo com o Irai posso passar para o Robadei o telefone o meu telefone Robadei o Irai obrigado pela atenção meu irmão Coronel Irai a sua fala e a do Rodrigo Pimentel sem dúvida nenhuma nos colocou sabedores dos bastidores então com todo o conhecimento que eu pensava ter sobre o assunto eu não imaginava que a operação em si fosse tranquila o problema é a guerra informacional é o que vem depois como nós muito bem vimos aqui e eu tenho uma satisfação viu comandante o Irai quando eu participei da Rio 94 eu estava comentando no gabinete foi uma operação inopinada na operação Rio 94 com o general Câmara Sena que era o comandante geral e era secreta para pegar um bandido já morreu da favela da Antares que estava omiseado no Rebu e na Coreia falei para o meu subtenente leve 10 uniformes de instrução para que coronel não me faça pergunta inteligente leve 10 uniformes de instrução em tal local fica atento então recebi 5 equipes de reportagem fizeram as perguntas aí eu disse nada a declarar fiz de proposta procurem a quinta sessão do CML a sessão de relações públicas uma repórter espevitada baixinha tinhosa o senhor não pode fazer isso eu digo tanto posso que estou fazendo mas eu tenho uma proposta subtenente Carlos traga o material aí ele colocou os uniformes eu irá em cima da mesa da praça temos 10 uniformes de instrução para vocês fazerem uma matéria fidedigna e saberem o que é o medo da morte porque que um policial às vezes atira numa pessoa com um brinquedo na mão pensando que é uma arma vai numa viela abre uma janela ele atira com a pressão a mil por hora é a vida dele que está em jogo e vocês vão fazer uma matéria real aí os outros nem cogitaram de acompanhar a patrulha e a repórter espevitada olhou para o cinegrafista que era grandão vamos ele falou assim eu não desmoralizei as cinco equipes e disse bem então vocês não querem trabalhar vocês querem com esse zoom de resolução de 500 metros é muito fácil falar de sangue frio com um zoom com a resolução de 500 metros tremendo e o policial lá correndo risco trocando tiro com o bandido e a vida dele contra a do bandido quando eu voltei o meu chefe imediato que era o substituto do general Câmara Sena falou Sérgio você foi muito audacioso isso vai dar problema não vai nada desmoralizei aí sai uma notinha deste tamanho e com isso eu digo o seguinte essa mídia ela tem que ser afrontada de forma proativa de forma proativa e eu assisti uma demonstração uma entrevista do major blais não sei se os senhores vão se lembrar parece até que era uma esposa de um traficante filmou dois policiais eu não lembro se era do golpe numa laje os bandidos foram atingidos e os policiais chegaram lá e acabaram de fazer o serviço bandido armado de fuzis os policiais também aí a repórter foi entrevistar ao vivo só saiu porque era ao vivo no bom dia eu estava na academia e assisti isso porque se se não fosse ao vivo eles não teriam dado divulgação o major o senhor concorda com com esse extermínio os 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 suspeitos foram assassinados friamente aí o major blais espera aí calma os policiais estavam trocando tiro com os bandidos bandidos não eram suspeitos foram mais competentes então nessa hora do combate pode tudo é faca na boca faca no pescoço é guerra agora feriu o bandido desliga o botão agora direitos humanos aí virou para a repórter e fica complicado se a senhora for assaltada e seu marido acertar o bandido se vai socorrer o bandido levar para o hospital ou vai acabar de matar cortar a reportagem não é acabar de matar era um combate o bandido foi ferido então para a defesa do próprio policial ele podia estar se fingindo de inoperante pegar o fuzil e fazer o resto do serviço então é muito difícil a nossa mídia ela é a favor do bandido é comprada é financiada e a gente vê esse estado de coisas e nós que somos formadores de opinião somos uma plateia de peso temos que fazer essas informações que nos chegaram dos bastidores da atuação chegar aquelas pessoas que nos são próximas para isso atingir uma massa crítica como muito bem falou o Pimentel agradeço sensibilizado em nome de todos nós em nome do clube a sua aquiescência em comparecer e passar essas informações de extrema valia porque é muito fácil falar é muito fácil criticar jogar pedra vai lá inclusive houve um lance interessante que eu não contei porque esqueci quando eu convidei as equipes para entrarem com a minha equipe que estava entrando no Rebu foi no início da operação houve um tiro uma das equipes de força especial que estava descendo do helicóptero Pantera pegamos o objetivo da missão que era o já morreu de cueca num barraco houve um tiro aí eu pelo rádio falei o que é que houve aí o comandante do grupo de combate a fé não coronel foi um guerreiro que estava com o pau destravado e deu um tiro pegou na passarela aí eu imediatamente pegou aonde na coxa recolhe e continua a missão os repotos ficaram com a cara olhão estufado e como eu já falei nenhum se habilitou a entrar nenhum se habilitou a entrar e é essa a realidade deles querem cachorro morder o Valdemar não é notícia a notícia é Valdemar morder o cachorro é essa que eles querem é essa que vem de jornal o Anselmo Góes me fez uma afirmação que eu nunca esqueço general na época eu comandava a Urca qual é a hora de maior audiência de uma corrida de Fórmula 1 os senhores já pensaram nisso é a largada sabe por que é onde tem o maior número de acidente é que se eu colocasse no meu jornal eles tinham feito ele tinha feito uma matéria completamente furada fake total contra a fortaleza de São João se eu coloco na matéria a fortaleza de São João fez uma obra linda que a multa está elogiando valorizou o final ninguém ia ler então eu coloquei tudo aquilo porque é o que o povo quer quer em cizanha eu vou contar uma fofoca ele colocou que a filha do Mataraz estava tendo um caso com um deputado na época disse que o Moreira Franco o governador ligou para ele o Anselmo como é que você fala uma coisa dessa rapaz Mataraz é uma família com o nome que tem você não podia não governador a minha fonte é filha digna e eu sou repórter sim mas você poderia fazer por menos tá mas quem era quem era que estava com quem o governador queria saber quem estava transando com quem é assim que a coisa funciona levei o Anselmo para dar duas aulas duas palestras de aula inaugural no CEP centro de estudo pessoal e os casos que ele contou infelizmente não dá mas é assim que a coisa funciona além desse aspecto do informacional comprado existe o seguinte o pessoal quer sangue quer confusão quer cizanha então ele disse eu chego na redação dez horas da manhã até as dez horas da noite eu tenho que trabalhar quatrocentos informes escolher quais são os informes que eu vou transformar em matéria para o meu público ler no outro dia quando o jornal é recolhido o rescaldo nas bancas é uma pesquisa de opinião foram recolhidos x jornais foram recolhidos cem vezes x jornais então é prejuízo para a mídia essa é a realidade comandante muito obrigado pela pronta e aí e aí Bem, meus amigos, eu pediria então aquela salva de palmas fechando a nossa palestra.